Fala galerinha da pesca Galera eu fico perguntando aí Sobre isca aqui nas vasas das flores Vou fazer uma top 5 Das que eu pesco aqui Sempre dá um resultado Vou mostrar pra vocês, aproveitar que eu já estou aqui Já faço esse vídeo também pra mostrar pra vocês E as iscas que eu uso, as vezes alguém vem com outras iscas E também dá resultado Eu vou mostrar as que eu estou usando aqui pra vocês As 5 iscas que eu uso Aqui nas vasas Essa é a Matrix 90 Azul Uma isca muito boa Matrix 90 Azul da Albatross Muito boa essa isca Tem aqui também A Zig Zarinha Baby Do Nelson Nakamura Uma isca muito boa pra superfície Dá muito resultado aqui nas vasas também Tem A Lirinha Essa aqui é da Jumelo A isquinha da Jumelo A Lirinha Também pega bastante O Jig Comum Todo mundo conhece Já peguei um jaguar com ele aqui Peguei uns outros peixes E essa aqui A Matrix 65 Transparente Ela está até com a barbela quebrada Mas pensa numa máquina de isca Muito top Com a isca Com a isca Matrix 65 Da Albatross também Transparente O Jig O Jigzinho De peninha né Tem aqui A Lirinha Da Jumelo Muito boa A Zig Zarinha A Zig Zarinha Baby A Zarinha Baby Vou até mostrar pra vocês aqui Vou até mostrar pra vocês aqui Acabei de pegar com ela Você vai ver no outro vídeo aí Aqui ó Fazendo os vídeos pra vocês E mostrando o que dá resultado A top 5 Das isca Vaza das flores Entendeu Essa aqui ó Essa É a isca Do Tucunaré Aqui nas vasas Vou tirar aqui Gararô Bicho é boa Aqui gata Branco Aqui ó As garateias dela É bem fraquinha Eu troquei A do meio Pra uma mais forte Tá aí ó Essa aqui É a pegadeira aqui Tá Essas 5 São muito boas Então tá aí O top 5 Das iscas artificiais Das vasas Das flores Olha que Bela Tucuna Pego por elas aqui ó Então é isso aí galera Mostrando pra vocês Que eu tô aqui Fiz o vídeo aqui Pescando São as top 5 Iscas Pescando Nas vasas das flores Pode comprar Que vocês vão ter resultado aí Beleza Aí ó As vezes que eu mais gosto aí De pescar aqui Quem não tiver A lerinha O spin também ó Esse spin aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse spin aqui ó Da Marina Sport Também pega bem Se quem não tiver A lerinha Pode usar esse spin aqui ó E também dá bastante resultado aí Alô galera Tamo junto aí E até o próximo vídeo ó Esse é pra vocês aí Que gosta de uma boa pescaria Tamo junto Tem muito